Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área e desta vez pessoal Estamos aqui no GTA V Online para jogar mais uma vez Dois vezes Espiral brisante Mentira, eu nunca tive essa corrida aqui, não sei o que eu falei mais uma vez Mas mais uma vez no GTA V, beleza? Estamos aqui no GTA V e eu to aqui com o Eligio Não, não é o Eligio aqui do lado Não, Eligio não ta em nenhum lado aqui, fala ai Eligio E ai pessoal O Eligio galera E você fez dar um Eu já fui falar Saca só pessoal O naipe da corrida Mano, olha isso O que que tem? No problem Vai Killer Shadows Pode tomar na frente, vai, vai embora Vai Killer Shadows Eu gosto de fazer na minha, na cama, com paciência Sem errar Boa Eita, agora é voltando Agora é voltando Isso que é foda né, velho Tipo, primeiro das vezes que eu erro É sempre algum otário, tá ligado? Parado Eu passei tudo de prima também Aí agora eu to batendo com a galera Pô, e sabe o que foi pior? Eu bati no cara e abri o caminho pro Killer Shadows Thank you so much Não Passei Não, mano, vai tomar no cu Eu ia pegar, tá ligado? Bati de frente Virei o cavalinho de pau aqui, nervoso Vamos lá aqui Nossa, tem gente que não fez nem a primeira volta Não, não consegui fazer a primeira volta Na hora que eu vou pegar o moleque batendo na minha frente Ele jogou pra falta de corrente Eita, cuzão Segunda volta aqui Nossa, tô sambando aqui Que isso Ah, eu errei pela primeira vez, velho Eu ia fazer o mapa inteiro sem errar Mano, muito bom isso aqui Estava aí Bora lá Caralho, toda hora eu bati alguém Nossa, eu tirei o cara dali Deixa eu roubar aqui, velho Nossa, na hora que eu fui roubar Vem alguém de frente comigo, tipo Falei em roubar Tommy Jones Você não vai roubar, assim, ó Tá ligado Aí, 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 aí Recuperei, recuperei Nossa, que que é isso, velho Meu Deus Na moral Vai, 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 Zé Eu sou muito ruim nesses negócios que... Uh, passei Hã? Eu sou muito ruim nesses bagulho que é ir de volta, velho Você não tem razão de bater com alguém Não precisa nem Ih, rapaz, sério? Sério, esperar é fácil Mas o bagulho é você ter sorte, tipo Ah, tô ligado Eu tô tendo sorte nessa aqui Pra caralho Tô fazendo tudo de boa e sempre alguém Mas eu tô fazendo tudo de prima Que que é isso? Agora é só terminar a corrida Ah, errei aqui no final, velho Não se vá Não me abandone, por favor Eita, pega, velho Não, senhor Nossa, alguém me capotou, mano Não Não Esse cara fez eu perder muito tempo Não Que agonia É só pegar o checkpoint e acabar Ah, quer ver que um cara vai ter me embaçado Ainda não Ah, mano Com quem que eu bato? Ai, meu Deus É só terminar a corrida É porque juntou meu azar e sua socha, ligado? Ai Aí não dá certo, né? Sim, meu azar e sua socha Eu não quero aqui, ó Vai, vai Sua socha Não dá, velho Agora não fui eu Eu desisto, mano Quer ver que alguém que tá em segundo vai me embaçar E vai ganhar a corrida? Alguém vai ter mais sorte do que eu agora? Opa, 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 opa Vai, caminho livre Não fui eu Eu tava na... Sai Isso Isso Não, os moleques não queriam já terminar Sai Vai Boa, caramba Meu Deus, velho Que que é isso, velho Os moleques começaram a me segurar ali, Elígio Tá, menos um Já dá pra me fazer uma... Oi? Mano, eu não consigo fazer nem uma volta Na moral Deixa eu ver O cara que não fez nem a primeira volta ainda, velho Cadê você? Tem um monte de gente com você aí, eu tô vendo Nossa, imagina se eu tivesse colocado ele nesse explosivo Vai, 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 vai Tá livre, tá livre Não tem ninguém vindo Vai, Elígio, vai, Elígio Aí, eu saio com o fluxo Agora é sua chance, moleque Boa, caramba Aí, ó Ha Que que eu te falei Mano, o pagamento foi de 6.900 Pra todo esse sacrifício e desespero Pô, mas a corrida é boa Eu gostei da corrida Quer fazer repeteco? Bora fazer repeteco? Galera, bora fazer repeteco Eu vou colocar o NC explosivo Demorou? Não Então bora Vamos lá, pessoal Tô de XF agora E... Meu irmão tá pelado aqui do lado Quem tá capotado aqui, mano? Mano, eu quero capotar aqui na minha frente, velho O cara tá capotado Eu tô primeiro aqui Caralho Eu vou tirar pra cá e vou sair fora Vai pela direita E... Go Fui Fui, 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 fui Vamos lá, pessoal N... 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 Não, céu Não, velho Faz comigo, não Você foi burro, Elígio Eu fui Tinha Você deveria ter freado Não tô em último Não tô em último Não tô em último Não tô em último Tem o cara lá atrás de mim Que ele tá... Ah, moleque Não me bate, não Filho da mãe Já perdi a posição de primeiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, não dá Eu vou ficar em último Vou ficar em último Vou estar lá Vou pra último Meu Deus Sai com o tempo Aê, peraí Meu Deus, cara lagado Sai daqui, lagado Não Faz comigo, não Vou explodir Vou explodir, Zao Não vai ser eu Estou restaurando Vai ser você? Não vai Sai daqui Sai Sai Vai, Elígio Você ainda tá aí na primeira volta Não, mano Moleque, você tá me fodendo aqui Não Vai, 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 vai Por que você fez isso, velho? Ah, não Valeu, hein, Zao Valeu, Zao Valeu, Zao o quê? Valeu, Zao Valeu, Zao Ele já é tão burro Que ele veio colado comigo no espiral Ao invés de frear Eu fiz um Killer Shadows assim na primeira volta Ah, o cara me ferrou aqui já Logo você, Elígio, tomou no seu explosivo Ah, mas eu tô num burro, velho Ai, meu Deus Eu fico nervoso, velho Vai tomar um burro Eita, pega Vai, 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 vai Vai Vamos Sai daqui, moleque Sai daqui Vamos, 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 vamos Caramba, corre Taca ali e pau Isso Ah, mano Que droga Ninguém passou Elígio Deu pão aí, caiu a internet Alô, alô, alô Mayday Os cara não espera Tem que fazer aquela tática que eu te ensinei, Elígio Tipo, esperar E partir Ih, alguém conseguiu, hein Ih, eu tô em último Eu vou tomar uma ANC explosiva Nossa, que cara alagada Ih, já era Acho que eu vou tomar uma ANC explosiva Explodir quantas pessoas Não sei Pô, você tá aí sem fazer nada Bem que você podia olhar, hein Não sei quantas Não tava falando que não Vai O caminho tá livre Meu Deus, velho Eu vou roubar Eu vou roubar, mas eu não vou tomar ANC Vai, vai, ó lá Vou explodir Explodiu? Se dane Que se dane Não tô nem vendo Eu vou roubar, mas eu não vou tomar ANC explosivo Os cara devem estar fazendo isso Mas tô em penúltimo Isso não é bom Vamos Nossa, tô fazendo bagulho muito rápido Meu Deus Tô embrasado demais Pior que os cara que tão tomando ANC explosivo Eles já tão vazando, ó Ah, não Já era Pode ter certeza que eu vou explodir Eu tenho 22 segundos Vai, 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 vai Já era, velho Killer Shadows cagou agora, hein Moleque me gira ainda Já era Não tem mais como Tomei ele Aham Mano, que merda Os cara entram bem na frente Olha esse Lucas, velho O bicho fica roçando a rampa Mas é isso aí, pessoal E ele ficou em segundo aí do Lucas Olha só Mano, o esquema é você jogar com a internet lagada Porque se você jogar com a internet lagada Você só ferra os outros Né, não, Lixo? Isso aí, velho Esse Lucas O bicho fincava o carro assim Num espiral, velho Que cara louco Não sei como ele consegue jogar GTA Online Eu lembro Eu lembro que quando eu tinha lag Eu jogava o O Codigosos lá E vinha os alienígenas Assim, mano O bagulho ficava mal zoado, né Mas enfim, pessoal O vídeo é ficando por aqui Se vocês curtiram Clica no gostei E é de ser nosso favorito Beleza? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do NC Explosivo E também Dessa corrida Vamos dar um like Porque a corrida é muito boa E não seja que nem esses caras aqui, ó Toma o NC Explosivo E dá dislike Tem que ser igual esse aqui também E igual esse aqui E esse aqui E esse aqui Deu dislike Não sei por quê Olha isso Só bota esse aqui Ah, deu like Então é isso aí, pessoal O canal do Elite tá aqui embaixo Então valeu Falou e até mais Fui